Olá, tudo bem? Estamos de volta com 90 segundos aqui para você no blog do Toninho, no oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato, de verdade. O Lojão do Amigo Bonfim é uma delícia. Toda a família adora visitar e comprar no Lojão do Amigo Bonfim, Presidente Venceslau. Estamos aqui também em nome de assim, internet do seu jeito e ainda da Vences Crédito Consignado. Crédito fácil aprovado na hora. Está precisando de dinheiro? Não se preocupe, procure a Vences Crédito Consignado na Rua Campos Salles 21, em Presidente Venceslau. E hoje nós conhecemos o Framboiã, que é um novo loteamento que está acontecendo e deve ser lançado brevemente em Presidente Venceslau. Leonardo Breitbart, um dos investidores, falou ao 90 segundos. A expectativa nossa, nós abrimos já o empreendimento para visitação da maquete, projeto, acesso a preços, negociação, para informação. A partir do dia 15 de setembro, abriremos para venda ao público. O empreendimento está em obra já, se você visitar a área já está em obras. São 230 mil metros de áreas de lotes, mais de 45 mil metros de área verde preservada, 19 mil metros de clube de lazer, 381 lotes de diversos tamanhos. Então, duas portarias, é um empreendimento totalmente fechado, um condomínio fechado de alto padrão. Duas portarias, portarias, uma portaria com acesso pela Newton Prado e uma portaria com acesso pelo Jardim das Paineiras. Encerramos mais um 90 segundos. Agradecemos a você que nos acompanha em nome de Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Assia a internet do seu jeito e Vencescrede consignado. Crédito fácil aprovado na hora. Tchau!